Música Foi maravilhoso, ai eu adoro aqui, vou viver a tarde, vou vir aqui A revitalização dessa praça foi um presente aqui para os moradores, porque há muito tempo que precisava desses reparos, dessa instalação desses equipamentos, que a gente vinha para cá caminhar E agora a gente vê que está tudo organizado, está tudo bonito, é torcer que se mantenha, que a população também colabore na manutenção, porque ela está muito linda Então aqui nós fizemos uma reforma e revitalização completa, todo o piso hoje foi reformado, acessível para a população, reformamos a quadra, toda a parte de iluminação, poste de ação foi substituída, paisagismo, bancos novos, parada de ônibus Então foi toda uma reformulação e uma revitalização nessa praça Uma praça muito bem equipada, uma das maiores da nossa cidade, nós entregamos o dinheiro do povo de Mossoró, que retorna para o povo de Mossoró através de um serviço com muita qualidade, sendo executada realmente para beneficiar diretamente a nossa população Música